A ação de hoje é a entrada da equipe para fazer a segunda dose da vacinação nessa aldeia, junto com a ação de saúde da equipe costumeira. Nesse momento de pandemia nós estamos fazendo o monitoramento das ações de combate e controle ao coronavírus, além dos atendimentos aos idosos, aos gestantes, de alto risco, sobretudo, aos acamados e síndromes gripantes. Estou tomando a segunda dose hoje. Tenho fé em Deus que a gente está imunizado, mais protegido dessa doença, e para nós, para o nosso povo aqui, cada um, e a gente fica muito grato a isso. Agradeço muito a Deus por isso. É muito importante para a gente ter a vacina. Aqui já foi uma faixa de umas 60 e poucas pessoas. Mas estão faltando poucas pessoas para ser imunizadas já. A importância dessa vacinação para a aldeia foi muito importante porque tirou aquele pensamento, aquela preocupação que o pessoal tinha, ia adoecer e ia morrer, né? Então, quando chegou essa vacina, o povo ficou mais tranquilo. O de São Manaus, nós temos 30.240 indígenas cadastrados, dos quais 15.682 estavam aptos para vacinação. Nesse momento, tomaram a D1 71% desses indígenas. Ou seja, mais de 11 mil indígenas já tomaram a primeira dose. E a segunda dose, a gente já está com 52% de cobertura. Eu acredito que até o final do mês de março, o Paulo Básio e a Nossa Senhora da Saúde estejam com 100%, tanto na dose 1 quanto na dose 2, de todos os indígenas que estiverem aptos a tomar vacina.